Ho, ho, ho! Não, merda! Ho, ho, ho! Olá! Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E no episódio de hoje, galera, eu vou falar com vocês um pouco sobre essa putaria aí do dia das crianças que já tomou conta do Facebook sobre essa questão de eu estar ficando velho e também o fato das ressacas serem um pouco diferentes hoje do que elas eram antes. Então, puxa a vinheta, porra! Como vocês sabem, galera, esse mês é o mês das crianças, que tem o evento Dia das Crianças. E pra ajudar o Facebook, tá inundando de fotos de criança e personagens e o escambau todo. Se você perguntar pra mim se eu acho isso legal, já fiz isso? Já! Vou fazer esse ano? É... Não sei, eu tô com uma ideia aí, mas depende do que tem que ter saco pra mexer no Photoshop. Caralho, vai tá quente pra porra, bro. Eu tô sono igual uma vadia. O Facebook tá contaminado com fotos de criança, galera, e isso fez pensar como eu tô ficando velho. Por que que eu digo que eu tô ficando velho, galera? Porque ontem eu bebi. Por isso que não saiu vídeo ontem, eu tô gravando hoje e eu estou de ressaca. Eu bebi tanto, galera, que chegou uma hora, simplesmente, que eu falei mano, foda-se, eu vou dormir. E quando eu acordei, eu acordei tipo 6 horas da manhã com uma puta dor de cabeça e uma ressaca no corpo, assim. Coisa que não acontecia quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, mano, eu bebia, bebia, bebia e... Mano, foda-se! Não fazia diferença nenhuma. Eu acordava no dia seguinte perfeitamente bem. Coisa que agora já é muito mais complicado de fazer, entendeu? Você bebe, você tem que viver no dia seguinte... No cocô! Que você acorda mal, cara. Você acorda mal. A idade chega e ela chega pra todo mundo, entendeu? Antes, eu tinha que beber muito. Hoje é tipo, sei lá, as três cervejas, eu já tô tipo... As vezes, tipo, começa a gankar a live das pessoas porque como agora eu só vivo em live e eu tô bêbado, eu preciso avisar a internet que eu tô bêbado, né? Entrei ontem no canal do Peito Prey e... Uuuuh, galera, tô bêbado! Uuuuh! Sem contar que nessa geração é muito mais bosta você ficar bêbado porque você se queima muito mais fácil. Você tem o Snapchat, você tem o teu Twitter, você tem o teu Instagram e eu não preciso dizer que se você fuçar no meu Instagram você vai ver uma caralhada de foto enquanto eu tava bêbado. Hoje eu já me contei um pouco mais, mas eu tô muito interativo no Snapchat, então acaba fazendo bosta, entendeu? Tipo, ontem eu gravei um pequeno vídeo pedindo pra me mandarem nudez. Coisa de bêbado, galera! Acontece com todo mundo. Então assim, ó, eu gostaria que vocês no comentário, nos comentários aqui desse vídeo, falassem pra mim, galera, qual foi a pior ressaca que vocês já tiveram? Como que foi? E também uma outra pergunta. Vocês já acordaram no dia seguinte com aquela famosa ressaca moral? Isso aí é tema pra um próximo vídeo, assim, a ressaca moral. Porque eu tenho histórias épicas, porque assim, né, eu ficava muito bêbado e... Eu tinha um blackout total, sabe? Eu acordava e não sabia nada que eu tinha feito. E, né, eu acordava só com aquela pulga atrás da orelha, assim, puta que a... Você fez merda ontem. Então, né, vamos deixar isso pra um próximo vídeo, porque isso aqui vai dar tempo pra caralho. Gente, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, compartilha se você quiser, se não quiser também é ok, o dislike também é valeu, o comento se você quiser. Um abraço pra todos vocês e falooou! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, cause subscribe makes you think it...